Olá pessoal, hoje estamos aqui de dono para dono com a cofundadora do The Drake Language Solutions, Simone Drake. A Simone é, olha só, tradutora e intérprete, especialista em pesquisa de mercado, formada em interpretação simultânea pela PUC São Paulo e em tradução e interpretação pela Lumine, empreende desde janeiro de 2001 no The Drake Language Solutions, empresa de tradução simultânea com intérpretes especialistas em pesquisa de mercado e eventos corporativos. No episódio de hoje, vamos conhecer um pouco mais sobre a história dessa empreendedora de sucesso. Bem-vinda, Simone. É um prazer tê-la conosco hoje aqui. Puxa, eu que agradeço, o prazer é meu. Obrigada pelo convite. Que legal, que bom. Com certeza vamos ter um bom bate-papo hoje e vocês vão poder conhecer um pouquinho mais da história da Simone, um pouquinho mais da história da The Drake, vai ser muito interessante. Tá bom? Então vamos lá. Então conta pra gente como é que você criou essa empresa, como é que você começou a empreender na The Drake. ou você teve alguma experiência antes ou foi o primeiro gesto aí de empreender? Eu acho que eu sou meio assim, desde criança assim, né? Aos 10 anos eu lembro que eu gostava já muito de artesanato e criei um workshop pras amiguinhas da rua com aulas de crochê. Tá. Cobrava, inclusive. Ah, olha, o empreendedorismo já tava aí, mas o financeiro também já entrou. Aí aos 17 eu fazia relações públicas na metodista, mas eu queria ir pros Estados Unidos estudar. E aí eu vendia sanduíches de atum na faculdade, né? Legal. E aí eu tive uma outra oportunidade antes, aos 20 e poucos anos, eu tive lojas de bijuterias e acessórios femininos no centro da cidade, ali na Líbero Badaró. E foi nesse momento que eu decidi que eu queria estudar e ser tradutora, ser tradutora intérprete. Olha, interessante. Mas alguma coisa assim que te levou, quando você identificou isso, alguma coisa te fez assim? A paixão pelo idioma, pelo inglês e pelo desafio da área. Porque é um baita desafio ser intérprete. Imagino, imagino. Falávamos um pouquinho antes exatamente dessa complexidade, né? Desse desafio, a gente quer, vai explorar um pouquinho mais esse desafio aí, tá Simone? E como é que foi entrar nesse mercado, né? Pensando exatamente nesse desafio. Como é que foi entrar nesse mercado? Bom, é uma área em que networking é tudo, né? As pessoas se recomendam. Não é um lugar que você manda o seu currículo e a pessoa lê e te contrata. E eu, felizmente, fui recomendada por uma grande amiga para fazer meu primeiro projeto em pesquisa de mercado. Foi um baita desafio para mim, mas foi a partir dali que os clientes começaram... Que essa cliente voltou e eu fiz outro trabalho, que me recomendou para outro. E é assim que funciona. É por recomendação. Sim. É, word of mouth, assim que vai. É, interessante, muito bacana. E o que é que faz a The Drake, né? Quais são os diferenciais da empresa? Nós temos vários diferenciais, né? Então, assim, falando do negócio em si, nós temos uma equipe muito talentosa, escolhida a dedo no mercado. Nós temos uma equipe interna que gere o negócio muito capaz. Então, a entrega de alta qualidade, pontualidade, há uma disponibilidade da equipe com a saia justas, porque são várias ao longo dos projetos, né? Eu acho que é isso, qualidade e pontualidade. E gentileza no trato. Isso é algo que mencionam sobre a The Drake de um modo geral. Isso, acho que está incorporado na The Drake, já faz parte ali do DNA da companhia. Super, é, esse trato gentil, não só verbalmente, mas por e-mail, em troca de mensagem. Sim. Sim. Interessante, muito bacana, muito bom. E o início, né? Normalmente a gente, às vezes, fala com algumas empresas, e conhecemos algumas empresas que têm um desafio muito grande para começar a engrenar, para começar a dar certo, né? E como é que foi esse início da The Drake, né? Você demorou um pouquinho para engrenar ou foi sucesso de cara? Como é que foi? Então, antes de falar da The Drake, eu vou falar um pouquinho do mercado, pode ser? Claro, à vontade. Então, vamos lá. No mercado de interpretação simultânea, nós temos a interpretação simultânea de conferência, né? Que tem um perfil, eles trabalham com jornadas de seis horas, três horas, trabalha-se em duplas, os valores praticados são regulados ou sugeridos pelo Sintra, que é o sindicato dos tradutores, e esse é um perfil, né? Aí nós temos a interpretação simultânea de pesquisa de mercado, que é onde nós atuamos mais fortemente. E quando eu comecei, e que é, bom, vamos lá, o perfil é, trabalha-se sozinho por duas horas a fio. Aqui nós trabalhamos com jornadas de seis horas, aqui nós trabalhamos com a hora efetivamente trabalhada. Aqui, em conferência, a gente não mostra emoção, e a gente entrega o sentido, 80% do que está sendo dito. Aqui, em pesquisa de mercado, não. Aqui o que importa é a emoção por trás do que está sendo dito. A gente corre atrás das palavras, então, se por acaso um consumidor menciona, sei lá, quatro adjetivos para falar sobre um serviço ou um produto, nós vamos atrás dos quatro adjetivos, porque todas as palavras contam. Tem uma integridade ali, rigorosa. É, e muito emocional, né? Porque o consumidor, ele fala de maneira emocional, ele fala do que ele sente de um serviço sendo prestado, de um produto que ele está usando, de um produto sendo lançado, enfim. Então, tendo isso em vista, quando eu comecei, nós só tínhamos regras para a interpretação de conferência. E não para a pesquisa de mercado. Para a pesquisa, está claro. E os meus clientes começaram a chegar dentro dessa área de pesquisa de mercado. Então, nós fomos, aos poucos, ajustando as regras de trabalho para cá, de tal forma que nós pudéssemos atender os clientes com qualidade, né? Sem sermos explorados, porque tudo era muito novo. Então, quando eu comecei, por exemplo, eles queriam nos remunerar por um grupo de pesquisa de mercado que podia durar de duas a quatro horas, né? E aí, nós entendemos que aqui nós tínhamos que cobrar por hora. Infelizmente, o sindicato dos tradutores, o Sintra, ele não reconhece a pesquisa de mercado como uma parte e área integrante desse universo de interpretação simultânea. Entendo. Eu espero que um dia isso aconteça, né? Mas, aí você... Desculpe. Claro. Você perguntou dos desafios, né? Isso, exatamente. Então, chegando no mercado, o primeiro desafio foi me adequar a essa realidade de pesquisa de mercado e entender que as regras de conferência não cabem aqui. Não eram aplicáveis aqui. Não eram aplicáveis aqui. Tá claro. Um desafio. Muito. É, eu acho que basicamente foi isso, assim, de uma maneira operacional. Sim, sim. E houve muita dificuldade para conseguir os primeiros clientes? Assim, como é que foi conseguir esses primeiros clientes, né? Quando a gente faz direitinho, o cliente volta, né? E não, eu não... Nós nunca tivemos dificuldade, assim. Ótimo. É. Ótimo. É, talvez aquilo que você tenha falado mesmo, né? A atenção, o cuidado, se faz parte do DNA de vocês desde o início da companhia, isso é uma característica muito marcante, né? Nós somos uma equipe confiável, né? Sim, sim. Então, quando os clientes entram em contato com determinado projeto, seja ele para a tradução, para a interpretação simultânea, para um trabalho de note-taking, Sim. É, quando a gente assume o compromisso, eles sabem que a gente vai entregar. Entregar com primor, né? Sim. Com capricho. Sim, sim. E, tanto é que, né? Assim, a gente está no mercado há um tempo já. Nós nunca fizemos nenhum tipo de atividade de marketing para promover o escritório. Sim. Todos os nossos clientes vieram por recomendação. Então, eu trabalho, trabalhamos com você, você gosta do nosso trabalho, você vai para outra empresa, abre outra empresa e nos leva junto. Levando junto, é. E isso é interessante, né, Simone? Porque, quando a gente olha a taxa de fidelização que vocês têm, uma taxa extremamente alta, muito positiva, de 95% de fidelização, fala um pouquinho mais sobre essa taxa. Você acha que essa taxa é decorrente exatamente desse serviço, desse trabalho prestado, dessa relação com o cliente, desse relacionamento? Super, acho que sim. Eu acho que a gente estabelece uma relação de confiança, né? Sim, sim. Também em relação à veracidade da tradução. Também, tá. Né? Eu acho que sim. Eu acho que é uma somatória de coisas. E, assim, quando o cliente vem, ele já vem pronto, ele já sabe do nosso histórico. Sim. Hoje, eu estou falando isso hoje, né? E aí nós fazemos as negociações iniciais, os acordos comerciais, né? Para os negócios e seguimos em frente. Que bom, que bacana. Fala sobre o Brasil exterior, né? Vocês hoje atuam tanto no Brasil quanto no exterior. Como é que é essa diferença? Fala um pouquinho dessa questão cultural aqui de países, né? Do Brasil ou fora do Brasil. como é que é tratar com esses dois mundos aí em paralelo? Fala um pouquinho. Então, vamos lá. No começo, eu disse que eu sou cofundadora da The Drake, né? Sim, sim. muitos anos, eu fui sócia do Lyle Drake, que é o Mr. Drake, né? Hoje, ele não é mais, não faz parte mais do quadro societário, mas ele segue trabalhando conosco. E, puxa, eu esqueci a pergunta. Não, sobre o mundo Brasil exterior, né? Já lembrei, já lembrei. Então, assim... É muita informação, né, Simone? Por conta dessa... Por conta dessa... Dele ser americano, né? E de eu ter estudado nos Estados Unidos, ter morado nos Estados Unidos, nós temos um jeito de fazer negócios bem gringo, sabe? Bem quadradinho, né? Então, assim, em termos de tratativas, eu diria que são iguais, né? Trabalhar com o mercado brasileiro e trabalhar com o mercado nacional. O que, na verdade, diferencia é a parte burocrática. Quando você conclui o trabalho, a parte de emissão de nota fiscal, a parte contábil, que é muito chata quando... Para nós, brasileiros, pelo menos na nossa área, né? Esse trâmite final do projeto, que é o recebimento, as taxas cobradas, enfim... É, tem ali uma estrutura ali alocada que você tem que cumprir algumas regras e traz um pouco mais de complexidade. Mas em termos de tratativa, Manuel, é a mesma coisa, assim. A mesma qualidade que a gente entrega para um cliente nacional é igual ao cliente... Está claro. E em termos de exigência, né? A entrega é a mesma, em que ponto de vista de qualidade, mas e a exigência dos dois públicos? É o mesmo nível de exigência? Eu não diferenciaria entre internacional e nacional. Eu acho que a exigência, ela depende do ramo de atividade do cliente. Tá. Tem um outro aspecto muito importante na nossa área, que é a velocidade com que as coisas estão acontecendo, com que os negócios estão acontecendo. Então, um trabalho de tradução bem feito, ele pode contar com a tradução automática dessas plataformas, mas é o elemento humano que faz, que lapida esse trabalho, né? Sim. Que, puxa, o nosso elemento humano é o nosso... É o diferencial. É o nosso diferencial. É o ponto especial ali. Então, assim, com a velocidade dos negócios, os prazos são muito curtos. Sim. E cumprir com os prazos, entregando a qualidade dessa tradução minuciosa, revisada, ajustada para o contexto cultural, seja de onde for, em qual idioma for, puxa, isso tem sido, você falou de desafios, isso é um baita desafio para nós. Sim, com certeza. Manter, né? Manter a qualidade com o arrocho dos prazos, sabe? Eu concordo. E essa, falando em qualidade, o que vocês buscam, assim, né? Quais são as qualidades que vocês buscam em um profissional para trabalhar com vocês, né? Depois eu tenho mais de duas perguntas na sequência sobre essa questão da inteligência artificial, do chat GPT, toda essa questão aí, como é que isso vai impactar o impacto, o negócio deste profissional, né? Mas fala um pouco dessas características ou das qualidades que um profissional tem que ter para trabalhar na D-Drake, né? Exatamente. Então vamos lá. Sim. Flexibilidade, né? De... Flexibilidade em vários sentidos, assim. Pensando... Porque dentro da D-Drake nós temos várias áreas, né? Então, flexibilidade num projeto de interpretação simultânea onde coisas acontecem e você tem que estar pronto para isso. Preferivelmente ter passado pela Alumni, né? Isso é um outro assunto que é bacana a gente falar. Sim. Porque eu sou cria da Alumni, né? E eu sei o quão difícil foi fazer o curso, né? O nível de exigência. O nível, sim. O tanto que eu tive que estudar. Então, quem sai de lá sai pronto. Talvez sem a ginga do mercado, mas sai pronto para trabalhar, né? Então, essa... Esse é um plus. Tá. Super importante. É... Eu diria que... Disponibilidade, né? De... De agenda... Sim. De viagens... E ser o tipo de pessoa que tem facilidade de lidar com pessoas. Sim. Porque ele tem uma característica técnica suportada ali, talvez, pela base, né? Do Alumni, digamos assim. Tecnicamente falando, ele tem esse know-how, tem esse estofo, tem essa bagagem ali. Falta um pouco desse traquejo dentro, alocado isso dentro da profissão. Exato. Mas tem uma característica ali pessoal dele também. Dessa flexibilidade, dessa capacidade dele de executar essa parte, né? E tem um outro ponto muito importante agora, falando especificamente de intérpretes, né? É... O bom intérprete é aquele que não é notado, né? Se ninguém diz nada, é porque você fez um baita trabalho. É... E essa postura... É... low profile que o intérprete tem que ter. Porque tem algumas pessoas que não têm, né? Que são expansivas e... Sim. E dão as suas opiniões. Isso. Querem colocar alguma coisa a mais ali. A minha opinião é essa. Então, assim, o bom intérprete é aquele que não dá a sua opinião. Ele... Ele pode expor uma questão cultural, mas ele é neutro ao comunicar a fala do outro, porque a fala não é dele, né? Sim, sim. Poxa, uma responsabilidade muito grande, né? Porque ele passa a ser um veículo de transferência de uma informação aqui traduzida, né? Para aqui. Cuidado muito grande, uma responsabilidade muito grande. O que é que ele passa, o que aquela pessoa quer passar, quer dizer, né? Com essa neutralidade. Dentro de um contexto cultural. Desafio, sim. Né? Sim. E tem uma outra... Interessante. Uma outra questão interessante é que, para o intérprete, né? Normalmente, a gente não pertence ao grupo que está falando. A gente não pertence ao grupo que está ouvindo. Sim. Então, a gente fica num lugar meio que no alto, assim, sabe? Meio solto. Sim. E lidar com isso também, lidar com o não pertencimento dos grupos, né? Sim. Isso é algo, às vezes, para ser lidado em terapia, né? Sim. É uma coisa especial, uma característica especial. É. É bem... Situação especial. É bem interessante isso. Fala aí, tudo bem? Aqui é o Julio Antonioli, sou um dos sócios fundadores da Aldas. E se você quer tirar cada vez mais valor do seu negócio e se juntar ao grupo de empresas que cresce mais de 40% ao ano, procure a gente. Vamos juntos desenvolver essa jornada. Interessante. Falando do profissional, né? Hoje, há várias ferramentas. Muita tecnologia, inteligência artificial, o chat de APT está aí. muita gente usando aí tecnologias. O quão essa tecnologia... Lembro que você comentou um pouco sobre, embora você tenha tecnologia, mas você tem um ser humano que faz ali a grande diferença. É, a grande diferença. O quanto que essas ferramentas podem ajudar no processo de vocês ou podem interferir e impactar o trabalho de vocês? Então... É uma vantagem, é um benefício ou é mais uma... Super benefício. Benefício. Super vantagem, né? Assim, poder fazer uso da tecnologia para aprimorar o nosso trabalho minucioso. Assim, agora a gente está falando mais de trabalho escrito, né? É espetacular poder contar com tudo isso. Só que assim, né? Com todas essas ferramentas disponíveis online, e também com esse mercado difícil, né? Em que as pessoas perdem seus empregos, mas que falam inglês muito bem, acabam se denominando tradutores, né? Sim, sim. E fazem o trabalho. Sim. Mas às vezes dá ruim, né? Às vezes o cliente, a experiência do cliente não é boa. Sim. Não é boa na qualidade da tradução. Sim, em vários aspectos. Não é boa no trato, né? Então o cliente volta para a gente. Poxa, eu estou sempre voltando para a gente. Mas o cliente volta. Isso aconteceu com um cliente de anos nosso, que eles optaram há dois anos, que todas as traduções seriam feitas pelo Google. Posso falar? Sim, sim. Bom. Se depois a gente não vai falar, a gente fala assim, plim, coloca um bip ali. Eles optaram por trabalhar com tradução nessas plataformas de um modo... Isso, exato. Nessas plataformas. Bom. Não deu seis meses, os caras voltaram, né? Porque falta lapidar a pedra. Então, assim, se a gente pensar a longo prazo, lá na frente, eu acho que sim, a inteligência artificial vai tomar conta de uma grande parte da nossa área. Mas, por enquanto, ela é só uma ferramenta de apoio. De apoio que te ajuda e auxilia. Que precisa ser revisada, que precisa ser olhada e trazida dentro de um contexto cultural. Sim. Hoje, funciona mais ou menos assim. Pensando numa bula de remédios. A gente pode traduzir a bula na plataforma de tradução e a gente pode usar a plataforma e ajustar com o elemento humano. Sim. Qual bula que você quer para um remédio que você vai tomar? Exato. É um exemplo bobo, mas eu te digo, eu quero a que foi traduzida pelo tradutor. Que olhou, que revisou, que trocou com outras pessoas. Isso. Tem um cuidado ali, tem um cuidado especial. Cuidado é uma palavra linda, sabe? Aqui tem cuidado. Exato. Aqui ainda está bruto. É, é um trato bruto, com certeza. Está incrível, mas está bruto. Sim. Para algumas funcionalidades, para algumas especificidades, algum nível de exigência tal serve e pode ser que não sirva em função de ter necessidade ali ainda de ter esse cuidado especial. E falando em expansão no mercado, vocês hoje já estão em vários, atuando em vários lugares. É. Como é que são aí os planos para a expansão? Bem, é, uma das coisas boas, né, do digital, é que hoje nós conseguimos contratar pessoas em qualquer lugar do mundo, né? Então, hoje nós temos, falando da nossa equipe, nós temos colaboradores que moram na Europa, nos Estados Unidos, no Brasil. E aí, assim, a expansão da The Drake, hoje nós estamos, né, em São Paulo, no Rio, Porto Alegre, de Recife. Por que essas praças? Porque essas foram e são as praças principais de pesquisa de mercado no Brasil. Tá. É onde essas grandes empresas, as multinacionais, vão buscar para pesquisarem sobre N coisas. E nós fomos abrindo essas unidades por demanda dos nossos clientes que, com o passar do tempo, não queriam mais pagar por despesas de viagem, mas queriam que nós os atendêssemos. Então, nós entendemos que nós tínhamos que ir a essas praças, buscar profissionais locais. Sim, locais. Muitas vezes, trazê-los para São Paulo, né, treiná-los aqui e mandá-los para lá. A mesma coisa aconteceu com o nosso departamento de espanhol, né. Eu, particularmente, não falo espanhol e eu sempre tive muito receio em abrir um departamento em que eu não pudesse controlar a vírgula, né, do texto. E aí, eu entendi que eu tinha que contratar profissionais, porque o mercado estava demandando espanhol. Então, abrimos o departamento de espanhol, temos uma equipe super bacana, mesmo eu ainda não falando espanhol, né. Mas ali, acho que é um... Mas atendemos o mercado e atendemos a necessidade dos nossos clientes. Sim, e ali é compreensível, né, essa sua preocupação inicial, porque começou com a empresa e domina muito bem o idioma inglês, aí você fala, poxa, isso aqui está controlado, isso aqui está dominado, isso aqui... Difícil, né? É difícil... Vai escapar pelos dedos. Exatamente, será que vai funcionar da mesma forma, né? Mas que bom que... Que bom que deu certo. E que bom que nós encontramos pessoas, profissionais, capacitados, sabe? Sim, sim. Esse é o grande lance, né? Sim, sim. Vocês fazem alguma coisa, assim, além da... Eu acho que tem uma atratividade aí do segmento, obviamente a pessoa se identifica com o segmento e busca, né, esse tipo de trabalho, mas vocês fazem algum tipo de ação, de atividade para que possa ser atrativa a empresa na busca desses profissionais? Sim. Bom, agora é chegado o momento de eu falar de uma outra parceria que nós temos, né? Que é a parceria que nós temos com a Lumini já há muitos anos. porque, assim, quando a gente pensa no mercado de tradução e principalmente de interpretação simultânea, né? Eu, lá atrás, quando comecei, era um mercado composto por pessoas bem mais velhas que hoje são da minha idade, né? Mas, assim, composto por pessoas mais velhas, um mercado enrijecido, as regras lá atrás, a gente está falando isso de uns 23, 24 anos, né? O mercado era regido pela APIC. E aí, assim, os intérpretes da APIC eram os caras, né? São até hoje. Só que, assim, para você se tornar um membro da APIC lá atrás, você tinha que ter inúmeras horas de experiência. Mas, quando você sai da escola, você está dependendo da caridade ou do estender de uma mão de um colega, né? Para te chamar para ser um concabino. Sim, sim. Não é uma coisa que flui. Porque você quer ao seu lado alguém que segure sua onda se, por acaso, você começar a tossir. ou se você não souber uma expressão ou se você não entender, né? Então, assim, e para as pessoas recém-formadas é muito difícil. Sim, imagino. Então, a ideia, né? Lá atrás, que eu levei para a Lumini e eles toparam e confiaram no nosso trabalho, foi deles nos recomendarem seus melhores alunos a cada ano, a cada semestre. E os melhores alunos passam por um processo de seleção bem rigoroso, né? peraí que eu me perdi um minutinho, eles passam por um processo rigoroso de seleção e entram para a equipe e nós os ajudamos a, não a formá-los, mas a inseri-los no mercado. nós temos um um breve treinamento das melhores práticas dentro de interpretação simultânea e ele é muito importante porque quando a gente sai da escola a gente sabe interpretar, mas tem uma etiqueta que a gente só aprende trabalhando. Como se como se portar nessa situação? O que fazer quando acontece essa saia justa? O que dizer-se? Como não interferir e se manter neutro nessa comunicação entre dois mundos? Enfim. Interessante. Muito bom. Muito bacana. Eu vou ler aqui com cuidado, porque tanta coisa que a Drake faz, né Simone? Bastante coisa. E depois eu quero saber se você faz algo além disso, tá bom? Então vamos lá. A The Drake hoje oferece tradução simultânea, tradução e localização. Eu queria que só depois você explicasse um pouco localização, porque tem muita gente que não sabe exatamente o que é localização. Transcrição, no retaking, legendagem. Tem algum outro serviço que vocês enxergam e com potencial de expansão ou de explorar além desses? Nós acabamos de abrir o departamento de legendagem. Então essa é a nossa... Esse está sendo o nosso desafio agora para 2023. Tradução e localização, basicamente, é a tradução e a adequação daquela tradução para o contexto cultural para o qual você está traduzindo ou vertendo. é basicamente isso. Eu acho que agora isso já nos dá bastante trabalho. imagino, imagino, sim. Eu acho que agora o grande lance é nós nos adaptarmos à tecnologia que está surgindo para ajudarmos essa galera de tecnologia entre idiomas. Sempre falando entre idiomas. A como melhor ajustar aquela terminologia, aquele manual, aquele mundo de vocabulário. Sim. É uma... Eu diria que você abriu várias frentes. Acho que tem bastante frente a ser trabalhada. Falando do ponto de vista de gestão. o ponto agora é como você aprimora e traz uma eficiência dessa operação toda. Como você conecta, como você pode crescer dentro desses segmentos que você já tem, mas como você melhora a eficiência da sua operação cada vez mais. já é uma operação bem eficiente e você quer buscar mais eficiência. Sim. Interessante. Interessante. Agora, tem um outro ponto aqui que é a questão do Amatagal. Que é algo em um outro business que você está olhando. Conta um pouco para a gente o que seria o Amatagal e como é a sua participação dentro desse business. Então, vamos lá. Amatagal, na verdade, é algo super novo na minha vida. É uma nova frente de negócios. Estou bem empolgada, na verdade. É um espaço de locação que acontece no topo de um prédio na Rua da Consolação, pertinho da Paulista. E a ideia, na verdade, surgiu na pandemia. a Amatagal tem um terraço muito bacana e nós estávamos um grupo de amigas fazendo um happy hour. Amigas de pesquisa, né? E todas muito preocupadas que todos os negócios estavam fechando e que para nós, isso antes do lockdown, Sim, sim, sim. Como que nós íamos... 2019, início de 2019, alguma coisa? 18, 19. 20 e 20, na verdade. Tá bom. Início. É, final de 2019. como que nós íamos fazer para trabalharmos num lugar ventilado? Veja, a gente está no 19º andar, no espigão da Paulista, no topo da montanha, né? Então, assim, é muito vento ali. Sim, sim, sim. E aí, elas falaram, sim, aqui é o lugar ideal para nós conduzirmos as nossas reuniões de negócios, de pesquisa. Por que que você não aluga o espaço? E eu achei incrível aquilo, porque uma das coisas que eu mais gosto é receber, organizar festas, né? E eu adorei a ideia e entendi que esse poderia ser um novo negócio para essa nova fase de vida que eu estou, né? Pós 50 anos. então, uma outra, um outro grupo de amigas conduziu uma pesquisa para nós vermos a viabilidade do negócio. Com esses dados em mãos, eu comecei uma reforma e adequei todo o espaço para poder receber reuniões corporativas. Olha, que bacana. Em termos de tecnologia, com o aconchego de um apartamento, com uma baita vista linda, localização animal, né? Bem localizado, né? No centro ali, uma localização perfeita. Perfeita. Linta. Enfim, e aí, assim, nós estamos no começo do... no começo da nossa história. É isso que eu ia te perguntar, como é que estava aí, como é que estava o andamento do Amatagal, você já tinha virado a chave, você já tinha começado, como é que estava funcionando? Já começamos, já viramos a chave, já tivemos vários eventos, até agora, todos foram eventos de sucesso. as pessoas não querem ir embora, sabe? Quando vão lá. Isso, para mim, é o... Como na interpretação simultânea, se ninguém disser nada é porque você fez um bom trabalho, lá na Amatagal, quando as pessoas não querem ir embora, é porque a experiência foi maravilhosa, sabe? Exatamente. E o nome Amatagal? Puxa vida. É uma curiosidade. Vamos lá. esse nome. Esse terraço da Amatagal, ele é repleto de plantas, então, a gente diz que é um oásis urbano. E dentro desse processo de pesquisa, de viabilidade, as amigas, quem tem amigo tem tudo, as amigas conduziram uma pesquisa sobre o nome, que nome seria? A princípio, seria a casa da si, porque todo mundo vai para a casa da si. Mas casa da si não traduz a proposta. A casa da si é muito pessoal. É, exato. Muito intimista ali, muito fechada. Então, nós começamos a trabalhar com nomes dentro da natureza. E veio o Mata, veio o Matagal, no processo de pesquisa, foi um sucesso, mas não tinha o domínio. Tá, entendi. Aí, eu coloquei o A. Ficou a Matagal e virou um nome próprio lindo. É, exato. É, que eu gosto muito. Não, ficou ótimo. Ficou bom. Não, e outro dia, assim, só uma... Eu entrei no Uber e o motorista olhou para mim e falou assim, a senhora vai a Matagal? Eu falei, eu vou a Matagal. Olha, eu estou na Matagal. Estou na Matagal. Eu sou a Matagal. Estou na Matagal. Fiquei muito feliz, na verdade. Que legal, que bacana. Que bom. Então, ele já aparece lá o nome, né? Tá vendo? Que bacana. E, assim, né? 22 anos depois, você, depois de ter criado a Bedrake, né? 22 anos depois. Você cria aí um outro business, que é a Matagal, que está indo bem, né? Felizmente. Que bom. E essa veia empreendedora, né? Que te motiva, assim, a ser essa empreendedora? Tem exemplos na família? Em quem que você se inspira, né? Para conseguir ter aí essa veia empreendedora? Porque após 22 anos, um negócio que já deu certo, se consolidou, é você buscar, né? Um novo... Algo novo. Um novo business, né? Posso falar um outro detalhe? Claro, fica à vontade, Simone. Vamos lá. Claro. Tem uma coisa bacana na The Drake que nós representamos dois grupos subrepresentados. Desculpem, no mercado. Então, nós representamos dois grupos subrepresentados, né? O primeiro grupo é o grupo de mulheres, né? Hoje, nós somos certificadas pela We Connect International, que é a única que tem no Brasil que certifica empresas cujo capital social é maior que 51%. Eu não estou fazendo propaganda aqui, não, de jeito nenhum, mas isso para mim é muito bacana, sabe? Porque nós somos uma empresa em sua essência feminina. O trato é feminino, o capricho é feminino, nada contra os meninos de forma alguma, mas assim, isso é muito importante para nós, né? E o outro grupo subrepresentado é que 75% da nossa equipe é composta por profissionais 40 mais, 50 mais e 60 mais, né? Então, isso é muito bacana, porque é um combate ao etarismo, né? E quando a gente chega nessa fase da vida, que é a fase em que eu estou agora, e eu vejo colegas e a galera que está na The Drake, chega uma determinada hora que você é gentilmente convidado a se retirar das empresas, né? Para dar espaço para a galera nova que está chegando. Só que esse pessoal que sai é um pessoal altamente qualificado, super, uma experiência gigante, super experientes, cheios de vida, né? Pronto para ainda trabalhar e produzir e tal. Então, isso foi uma coisa que foi acontecendo naturalmente na equipe, sabe? Bom, interessante. E são pessoas que, além dessa energia, que hoje a expectativa de vida é muito superior, né? Comparado com alguns anos atrás, né? Precisam trabalhar, Tem necessidade, tem a capacidade, tem a experiência, tem famílias, né? podem ser úteis ainda, né? E com muita utilidade no mercado, né? Interessante. Interessante. Muito bom. Você não sabia disso, né? Não. Não sabia. Então, você fez uma pergunta sobre os dois negócios? Desculpe, qual foi a sua pergunta? Isso, é exatamente o fato de você, depois de tantos anos, Depois de 22 anos com a The Drake, você empreender com outro business, né? Você ter aí dois business e esse é essa coisa. Em quem eu me inspirei? Isso, se essa veia, essa vertente empreendedora, de onde é que vem isso, né? Você tem alguma referência, alguma inspiração? Olha, na verdade, eu sou filha de professores do Estado, né? Meu pai era italiano, ele é falecido já. Eu diria que os dois, na verdade, me inspiraram. Mas meu pai era italiano, ele veio, ele era da igreja, né? Ele veio para o Brasil numa missão. Chegando aqui, ele descobriu que ele queria uma família. Então, ele largou a batina e ele já tinha várias formações. E ele foi ser professor. E ele foi muito amado como como professor. Minha mãe também, não sei se ela foi amada como professora, porque ela era muito brava. Mas, certamente, pelo profissionalismo dela em sala de aula. Então, eu cresci numa biblioteca em casa com essas duas figuras liderando classes de 40, 30 alunos, né? E, e, liderando, ou ajudando a liderar grupos de professores. Então, eu acho que, que vem daí, Manuel. Veio daí, né? Essa convivência, entrou também um pouco aí da questão do conhecimento, da inteligência, do conhecimento, né? Juntou toda essa... uma coisa tão legal, assim, que meu pai, falecido, né? É... Abriram uma escola em Barretos, com o nome dele, né? de tão amado que ele era como professor. Que legal. Eu não sei nem se isso é relevante, mas... Não, mas bacana. Depois, ainda existe a escola? Isso é super. Ela é nova. Pois, acho que, de 15 anos ou 20 anos pra cá. Poxa, que legal. Um bom exemplo, né? Muito legal. Muito legal. Uma missão, né? Uma escola municipal de primeiro grau chamada Professor Giuseppe Carnemeiro. Olha, que bacana. Que legal. Parabéns. Então, e é interessante quando você consegue juntar, né? Um empreendedorismo de construir empresa, business, negócios, mas, por outro lado, você tem um lado de uma ideologia, de um conceito, de um valor, né? Preservado dentro disso. Acho que essa é a combinação perfeita, né? Puxa, obrigada. É, eu sinto assim. Quando você consegue dar voz a um sentimento, a uma emoção dentro de um negócio, né? Sim. Não é algo frio que você só tá ali pra, obviamente, empreender, crescer, não é frio. Não, é nada frio na Dedrake nem na Natagal. É tudo quente. É, com certeza. Isso é muito interessante. É muito realizador, né? Muito gratificante, né, Simone? Eu imagino que ao longo desses anos aí, mais de 20 anos empreendendo, a gente sabe que o Brasil sempre foi um país muito desafiador, digamos assim, não vou dizer difícil, não desafiador pra se empreender e quem empreende é porque tem muita coragem, muita raça, muita fibra. e olhando 20 anos atrás, nós passamos aí no país por diversas situações, né? Dessas crises e problemas políticos, econômicos e uma série de fatores. E nos mantivemos. Exato, em pé. É. Trajetória firme e ainda crescendo, abrindo um novo business. Fala um pouquinho desses desafios, né, que você teve ao longo desses 20 anos aí, os principais desafios e como é que você fez para superá-los, assim? Bom, foram muitos, né? Imagino, imagino. Foram e são até hoje, né? Eu já até mencionei os desafios atuais que nós temos, que é tradução humana versus tradução automática. É. Puxa, nós passamos por vários governos, né? com gestões algumas vezes malucas, né? Sim, sim. Com taxações rígidas. E nós somos uma pequena empresa, né? Com recursos bem limitados, assim. Na verdade, é a força tarefa que faz a coisa acontecer, né? Com certeza. Então, isso sempre foi muito difícil. gerir o negócio com essa realidade fiscal que nós temos. Sim, sim. Até hoje, eu acho que em qualquer área, né? Também, uma outra dificuldade é fazer com que os clientes compreendessem a diferença entre uma pessoa que fala inglês e outra pessoa treinada para oscilar entre um idioma e outro. Seja na escrita ou verbalmente, né? Sim. Valor, né? Como é que você conseguiu atribuir valor ao seu negócio? Exato. E esse valor pudesse ser percebido pelo cliente que não é só uma simples, entre aspas, tradução, né? E tem uma outra coisa, Manoel, que é assim, lembra quando eu te falei sobre esse lugar que o intérprete fica? Ele não pertence ao grupo que fala, não pertence ao grupo que ouve. Exato. Essa sensação de pertencimento, ela é super importante. e a gente conseguiu inserir isso na nossa equipe. Tanto é que nós temos colaboradores que estão conosco há mais de dez anos nesse momento, sabe? Porque há uma sensação de pertencimento, há um cuidado, nós realmente os tratamos como clientes internos com carinho, sabe? A gente manda beijo, é isso. e todo mundo quer ser tratado com carinho. Sim, sim, com certeza. E essa é a mesma premissa da Matagal, né? A gente quer acolhimento e a Matagal acolhe. Ela acolhe no espaço, na decoração, na comida gostosa, sabe? Legal. Legal. Queria, depois que você falasse como é que a gente consegue acessar a Matagal, né? Você está disponível, tem um site, tem um link, tem... Pois é, é bom você deixar, né? Para a gente poder permitir que as pessoas possam acessar e ter oportunidade de conhecer, né? Pesquisar, né? Sim. Está bom? Isso é uma outra coisa bacana, assim, também, porque essa parte de mídia digital e mídia social, eu sou de uma outra geração, né? Sim. Então, ter podido me cercar de gente jovem e que nasceu no digital, né? Com essa expertise, com esse chip, né? Esse chip já... É um chip, né? É um chip, um chip inserido ali. É, é incrível. E eu consegui me cercar dessa equipe muito bacana, né? Mas vamos lá, contato. Nosso... amatagal.com.br e thedrake.com.br Legal. Ali é o canal de entrada. É o caminho. É o caminho. Bacana. Muito bom. E como é que você faz para, né? Dois business agora, né? Dois negócios. Às vezes, o Drake já devia te consumir bastante tempo. Você comentou no início que já tinha montado uma estrutura que te permitia um pouco mais não ser, né? Não entrar ali para ser a intérprete ou fazer a pesquisa. Mas quando precisa coloca a mão na massa. Mas como é que você equilibra, assim, esses pratinhos, né? Tipo, vida pessoal, vida profissional, dois business. Lista de tarefas, né? Por negócio, por atividade. Muitas listas de tarefa. Atividade física diária, o máximo que puder. Isso mantém o meu corpo forte e a minha sanidade mental. natural, né? Isso é muito bacana. E uma coisa que eu aprendi ao longo dos anos, assim, é que, embora eu tenha várias listas de tarefas, e vamos dizer que essa seja a minha prioridade hoje, todo dia eu visito as listas e dou um passinho. Seja ler um e-mail, fazer um contato, ler um artigo, para que diariamente a gente avance. Vá avançando, né? Isso é uma regra que eu tenho comigo, mas eu trabalho 12 a 14 horas por dia. Imagina. Adoro. Com certeza. Não vai parar nunca, né, Simone? Não vai parar nunca. Bacana. E falando um pouco, você comentou a respeito justamente dessa questão, sem ir para o mundo da ideologia e tal, mas a questão das mulheres, né? E falando um pouco sobre isso, você sentiu algum tipo de dificuldade em empreender no Brasil com todas essas restrições pelo fato de ser mulher? Por ser mulher? Isso. Olha, essa é uma boa pergunta. Não. Não. Não faz. Na verdade, não. Eu não presto atenção nessa questão sexista. Sabe? Eu trabalho direito, eu arregaço as mangas e trabalho e contrato as pessoas, os profissionais que trabalham conosco com base na qualificação deles, no jeito de ser. Por acaso, 75% da empresa é composto por pessoas mais velhas e 60% da empresa é composto por mulheres. isso, né? Mas não. E o fato se a mulher tem alguma questão assim da tradução ou da pesquisa pelo fato de ter mais mulher ela escolher, as mulheres tendem a escolher mais por um perfil ou o tipo de trabalho exige um pouco mais tradução feminina? Ou seja, vou fazer uma pergunta que eu acho que muita gente gostaria de saber como leigo, tá bom? Vamos lá. uma tradução quando o homem fala tem que ser sempre os dois um homem e uma mulher a voz da mulher sempre para a mulher e a voz do homem sempre para a homem ou existe alguma... Olha, interessante essa tua pergunta porque isso é uma demanda que às vezes vem, né? Então eu vou te colocar um cenário um sei lá uma conferência de medicina e o o orador é homem e ele pede um intérprete homem que com a voz masculina tudo bem só que nós temos uma intérprete mulher que também é médica e é da área dele tá então isso é um processo de convencimento de nós chegarmos para o cliente e dizermos qual você prefere a voz masculina muito capaz que vai estudar vai elaborar glossário e vai se sair bem ou uma colega médica que conhece a terminologia domina domina o assunto mergulha na sua área então assim essa é a única vez que em pesquisa de mercado há uma distinção porque há uma área da pesquisa que são os estudos etnográficos que nós vamos com a equipe de pesquisa à casa das pessoas ao trabalho das pessoas e muitas vezes os produtos sendo testados são produtos só femininos como absorvente higiênico ou são só masculinos tipo espuma para barba que eles filmam o consumidor fazendo a barba por exemplo nesses casos é melhor que seja homem com homem mulher com mulher para que as pessoas se sintam mais à vontade pelo tema pelo ponto específico você consegue correlacionar o gênero aquela atividade mas eu acho que é só isso Manoel tá claro interessante e qual o conselho que você daria para quem quer empreender eu não me refiro só a mulher empreender mas sim alguém que tem uma ideia uma criação e ontem eu conversava com uma empresa e ele dizia assim poxa aqui na minha empresa o DNA é se você tem uma ideia persiga essa ideia porque eu sou assim eu persigo a ideia eu tento eu tento emplacar a ideia eu busco a bandeira isso é uma característica de empreendedor e ele gostaria que todo mundo dentro da empresa fosse empreendedor ele usou até um termo fosse empresário eu disse vamos trocar o termo de empresário para empreendedor ou seja todo mundo pensasse dessa forma eu tenho uma ideia eu quero empreender eu quero crescer eu quero tal qual a recomendação que você daria para alguém que tem essa ideia e queira colocar afinal de contas você tem aí duas empresas hoje que surgiram de uma ideia e de uma execução são várias coisas lista de tarefas primeira coisa tem que ter várias listas de tarefas não ter preguiça foco abertura para o mercado para o que está acontecendo respeito para com os profissionais com quem você trabalha é uma via de duas mãos sempre isso é o que me ocorre agora sim claro é o que vem mais a mente provavelmente você viva isso são as coisas que mais vem mais facilmente porque são as coisas que você mais vivencia ouvido atento sabe para o cliente para o que o cliente tem a dizer quais são os pontos de aprimoramento sempre tem mesmo quando a gente entrega um trabalho impecável certamente tem algo que tem espaço para aprimoramento eu gosto disso como é que você enxerga fazendo assim talvez a última pergunta como é que você enxerga a Drake e a The Drake e a a Matagal para os próximos cinco anos que boa pergunta né bom eu acho que a The Drake ela vai avançar muito com o avan vai avançar e se ajustar com com o avanço do digital e da tecnologia e da inteligência artificial e eu acho que a Matagal ela é a primeira de uma série de espaços com esse perfil mesmo conceito com esse conceito ontem mesmo assim nós temos um espaço limitado e ontem mesmo nós recebemos uma solicitação para 150 pessoas nós conseguimos comportar até 60 então isso já me diz que eu tenho que olhar ali e avaliar sim 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 emplacando esse conceito e tendo a segurança você empreende para abrir novas unidades em o mesmo conceito mas talvez com espaços certamente maiores né vai ser o Amatagal 2 vai ser algum outro nome não sabe em outra cidade outra cidade exatamente é que legal bacana muito bom é um momento feliz sabe muito bacana muito bom perfeito Simone poxa agradecemos muito assim a sua participação a sua presença bem bacana obrigado por compartilhar né um pouco da sua história da sua trajetória de empreendedorismo da criação de um de um business né de um negócio que não é tão comum a gente às vezes uma loja comum a gente ter acesso né um online mas uma uma tradução uma uma pesquisa é um mundo que muitas vezes a gente não consegue ter tanto acesso ou tanta informação né então obrigado por compartilhar um pouco dessa dessa vivência obrigada pela oportunidade né pelo convite de estar aqui de poder compartilhar essa preciosidade que nós temos as duas preciosidades né sim sim com certeza e que vem né embarcada com conceito de empreendedorismo mas bem embarcada com com uma percepção de ideologia de valor né e de propósito né muito bacana acho que isso é um grande diferencial muito obrigado a você gostaríamos de deixar uma pequena lembrança pra você muito obrigada e agradecer em nome de toda a Aldas aqui da nossa empresa né sua participação de dono para dono muito bom muito obrigada obrigado Simone Tchau Tchau Tchau